Aqui no 5 Sim, agradecemos a Prefeitura Municipal de Simons Filho, a coordenação de bandas e paparras de Simons Filho e a todos os pais de componentes. Nosso lema, que não é, não se mete, com vocês, paparra, reitor, Miguel, Camão! Vamos aplaudir, gente, vamos incentivar os jovens, paparra, reitor, Miguel, Camão! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.